Avental de freira, ouvi dizer um dos mais perigosos. Mais perigosos. Beuzebub! Então vai ser isso, pessoal. É me acomodar aqui. Isso é cheiro de... Porra, não. Salve pra galera do Igor Krippis aí. Tamo no desjunto, tá ligado? Beijão, é nóis. Ei, ei, você. Ei, vamos lá. Não foi fácil. Foram várias horas de trilha, hectares desbravados, criaturas selvagens de todas as naturezas pra chegarmos nesse grande momento. Esse é o lugar. Estamos aqui, no lugar em que foi gravado... Eu não sei se algum filme foi gravado aqui, mas com certeza não foi gravado aqui. Segurança de shopping. Nenhum deles. Um ambiente que, logo de cara, já mostra uma de suas principais características. Ele não é um shopping. Você já consegue, se você reparar bem, você já consegue ouvir os sons. Chegou o dia. Aqui nós vamos passar uma noite. Na ilha de Turete. Esse cara é doente. É porque era o Rio, nem começou, deixa eu segurar. Todo magrelinho tem um pau grosso, pouca perna, muita pica, pouca perna, muita pica. Todo magrelo tem um pau grosso, todas adoram, todas adoram. Mas mesmo, o pau dele é reto, ereto, sintético, recontrito, que é... De todas as realizações da minha vida, talvez essa a maior. Capivara, três e cinquenta, últimas unidades aqui na minha mão. O caminhão de Capivara tombou e o piscinho aproveitou. Seis horas de ônibus. A gente... Mata, cobre, mostra o cu, que a gente não tem pau, tá ligado? Aqui o bagulho é sério, é de verdade. Mostra o cu aí, rapidão. Parei, soltei. Desculpa, eu não meio, zebu, mongolói, preto, roda, moranguete, por fora é preto, por fora é preto, por fora é morango. Preto não é fosco, canela rusa. Ai meu Deus, confiei. Mongó, 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 mongó. Não, não, não. Oi? Pois não. Eu queria saber como é que funciona o lance do... É que assim, faz muito tempo que eu tô na caminhada, né? E aí a gente tá procurando... Tá cansado, se quer uma água primeiro? Tá procurando um jantar, né? Eu queria saber como é que vocês tão fazendo o lance da alimentação. Jantar é o seguinte. É... Supersílio de cobra que a gente pegou. Supersílio de cobra e suvaco de pardal. É. E que tipo os mais animais interessantes tem aqui? Eu não conheço... Cara, tem barro. Tem chículo de camelo. Chupeta de cabra. Carne de osso. É... Avental de freira. Presbítero de cobra também é bom. Avental de freira, ouvi dizer, um dos mais perigosos. Mais perigosos. Então vai ser isso, pessoal. Eu vou me acomodar aqui. Isso é cheiro de... Isso é cheiro de... Eu vou tomar no cu, mano. Esse vídeo aqui não faz sentido na minha vida. Eu tô mal, mano. Eu não vou rir mais não, mano. Eu só concentrei com isso aqui. Ah, mas... Esses caras aqui... Conover com isso deve ser a melhor coisa do mundo. Ah, mas... Ah, mas... Pessoal, agora é madrugada aqui na ilha e o Psyu, ele veio até a minha cabana pra dizer que ele escutou algum barulho, eu não sei. Cara, de todas as vezes da minha vida que eu imaginei que eu ia precisar da ajuda do Pyong Lee, eu realmente colocaria essa em último lugar. Mas eu queria uma maneira de me hipnotizar pra tirar essa minha vontade de evacuar, né, porque acabou sendo um detalhe importante, aí eu tô um pouco relutante com o lance de cagar no mato, então eu vou dormir pra ver se passa. Qual que é a sensação? É melhor, tá ligado? Tô sentindo frio, mas isso aqui é um ambiente familiar, naturelândia, ilha da Tourette, tá muito bom. Você gostou de dormir aqui? Pra mim nada paga isso. Tudo que você pode imaginar que pudesse se fazer necessário... O pôr do pau, mentira, o pôr do sol não. O sol nascemos. Vai nascer assim. Vamos lá ver, vamos acompanhar esse belíssimo nascimento dessa criança. Como é que pode o sol que nasce todos os dias e tem bilhões de anos de existência? Consegue explicar isso pra gente? Não, mano. Isso aí é... Devia recetar todo dia? Claro. Aí não recebe. Aqui. É, mesmo em meio a todas as nossas divergências, tem uma coisa que todos temos que concordar. Você tem um belo cacete, cara. Obrigado. Aqui a gente já começa a adentrar um ambiente mais hostil. Meu cu no teu fuzil. Mas o fuzil não morreu, o seu cu é meu. O fuzil não tá morto. Meu cu no teu horto. O horto é do galo. Meu cu no teu rabalho. O galo tá piando. Meu cu no seu jalapando. Já lampando é lamparina. Meu cu no tuas primas. A minha prima tá na Disney. Meu cu no seu cisne. O cisne tá no largo. Meu cu no seu rabo. O lago tá seco. Meu cu no teu rego. O rego é pederachia. Meu cu no tuas primas. Pederachia eu não sei. Meu cu é gay. Gay é meu padrinho. Meu cu no teu cudinho. O seu padrinho é legal. A minha mão tá no seu... Ai, gordo. Aqui tem que ter muito cuidado. Uma fratura exposta aqui. Você não conta até dois, já veio. Você não conta até dois, já veio. Ai, eu quero dar o cu. Ajuda aqui, William. Ajuda. Oxe. Vamos. Bora. Um orçamento base pra fazer um evento dessa magnitude. Você chuta na casa dos quantos. Vamos. Mano, alguém tá entendendo alguma coisa desse vídeo? Ah, não. Tô fechou. Um caminhão de pôr do sol. Últimas unidades na minha mão. Três e cinquenta. Corre, corre, tá barato. O caminhão tombou e o piscinho aproveitou. Então parece, ao meu ver, uma oportunidade imperdível. Não sei se eu tô fazendo uma interpretação equivocada. Você pode contar pra seus netos. Você viu o pôr do sol com o piscinho. Na Turilândia. Na Ilha da Torette. O que você tá sentindo aqui nesse outro momento? Cara, tá sendo um sentimento bem... Bem novo pra mim, né? Eu tô sentindo coisas que... Nunca aconteceu isso na tua vida? Nunca aconteceu nada parecido na minha vida. É. Esse sol aí nunca tinha visto. Porque afinal ele nasceu agora, né? É. Nasceu agora. Nem cortaram o cordão umbilical pra ver que ele tá agarrado no morro lá. Do outro lado do planeta, tá todo mundo no escuro. Ele tá dormindo. Hora de mimir, né? É o famoso japa-cama. Lá no Japão, quando eles vão dormir, eles chamam esse horário dessa maneira. Ah, entendi. É hora do japa, né? Japa-cama. Todo mundo vai fazer naninha. É. É o yin-yang, né? Pra alguém sorrir, alguém precisa tá chorando. Depende do seu ponto de vista. Depende do meu ponto de vista. Que pra mim, pra tá sorrindo, pra tu pra tá chorando. Ou pra tu pra tá chorando, pra mim pra tá sorrindo. Em terra de sacico, lupira, sofre bullying. Eu cheguei lá e tava sorrindo. Comi você com refresco de tamarindo. Ah, mano. Mas tamarindo era o Chaves, com você, com metiolate. Então fica combinado assim. Por aqui, a gente consegue encontrar diversos tipos de pedra. Não faz sentido nada que os caras conversam. Pedra-pênis. Um dos fenômenos mais raros de todo o globo terrestre. Mas acontece em ocasiões especiais. Ah, isso é bom. Um dos fenômenos mais raros de todo o globo terrestre. Um dos fenômenos mais raros. Um dos fenômenos mais raros. Um dos fenômenos mais raros. Um dos fenômenos mais raros de todo o globo terrestre. É um dia bonito aqui na ilha de Turete E eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que ele Sócio proprietário, fundador da ilha Qual a mensagem que você tem pra passar pra galera que tá vendo esse vídeo E tem vontade de conhecer a ilha, quais são as atividades Eu já tô aqui, são 16 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento Porque, né, é complicado, né Aqui conta muito com as nossas habilidades de sobrevivência Coisa que não é muito meu forte Queria saber, pra falar pra galera que quer visitar a ilha de Turete Galera, é o seguinte O pior é que ele fica muito sério Tubarão de asa delta Tem a raia de... Do beiço fino Tem... Sovaco de codorna Assim, né, todo esse estigma, uma ilha linda Queria parabenizar, inclusive Obrigado Imagino que, pô, vai ter investimento aí No mínimo, assim, 18 reais pra mais, né? Não, entre 1 e 10 milhões é isso daí Entra é isso aí Então eu queria saber Tem sempre aquele, né, estereótipo De, ah, uma ilha tem um tesouro Sabe, tem um... Sabe eu que não tô achando graça? Douglas, esse é o sentido do vídeo, mano Não tem graça, mano Tá ligado? Não tem graça Sabe quando você vai ver? Não dá pra fazer essa busca Aqui na ilha, porque assim Você já tá, tipo assim Perdão Aqui na... Desculpa, cinco Na ilha aqui, cara Tem várias coisas pra você procurar, tá ligado? Ó, o que foi me passado é que era mais ou menos Pô, tá na ilha do Tourette Onde que tá a graça aí? Eu tava pensando, na verdade Que eu não sei se faz muito sentido Essa busca pelo meu tesouro Porque eu já encontrei o meu tesouro, né? Meu tesouro... Meu tesouro é você A gente tem aqui um lindo pé de frutas Né? Verdade? E vai tá sendo o único jeito Da gente se alimentar E agora já são 18 horas Pau e cu, 3,5 Já são 18 horas de jejum Tá começando a ficar... Ó, jejum! Peraão Vocês vão me ajudando Eu vou tentar subir Porque... Seita de pardal! Ô, burro! Burro! Devagar, bom Senão quebra aqui, ó Isso é síndrome ou vocês estão me xingando de verdade? Não é síndrome Ah, tá Eu abro Ô, burro! Peraão Não, não, não Se subir assim, você vai machucar ela Ela é... Eu quero instalar a câmera assim Ela é sensível Devagar, tem que acariciar primeiro, idiota Você quer subir aqui, então? Você quer que eu te mostre como aqui é? Você já tem a manha, você pode subir aqui Tudo bem, eu te mostro Desce, senão você vai machucar a nossa vida Eu tô com um pouco de medo Então rala daí, ô burro pra caralho Pelão! Para o condomínio! Burro pra caralho! Desce aqui! Respeito do condomínio, não é condomínio Bora! Lente de pera no meu cu faz besteira Mas, 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 trancar Primeiro você tem que tratar ela com carinho É que elas estão lá em cima, né? Caralho, meu amor, é uma merda Com licença, bonjour, bom dia Você já viu aqueles polidenses? Mas tá demorando muito Ah, tem que ser rápido? É, eu queria mais agilidão, um negócio mais ágil assim Ah, tem que ser ágil? Antes de vocês serem doidos da ilha, eu tava esperando um pouco mais de... Caralho, te culachou nessa ilha Não, só tô dizendo que era a minha expectativa Caralho! Não, mas primeiro você tem que se apresentar ela, né? Você acha que então o veganismo é um tipo de... É CRIME! Sobe lá Chupa no meu pau Vai! Eu confio em tu, vai! Ai! Ai, verdureiro! Cuidado com o sorveteiro aí, cuidado com o sorveteiro Lá em cima, lá em cima, tá vendo a frutinha lá, ó? Ah Cuidado com o sorveteiro aí! Sorveteiro! Tem cinquenta últimas unidades! O caminhão tombou e o piscinho aproveitou! Pega essa aqui, essa bonita pra ele aqui, ó Vai já! Cê não quebra essa porra, hein? Cuidado, cuidado que aí elas tentam atacar quem ninguém não conhece É... Cadê? Essa daí, ó! Essa daqui, ó! Fruto Eterno! Tá saindo leite! Ela tá gozando, ela gostou de tu! Aham! Ela tá gozando, gostou de tu! Tá pronto pra comer! Em porcentagem, chance disso aqui ser um veneno mortal? Nenhuma! Essa é a ilha de Turete Amável, luxuriosa, raivosa Um refúgio em tempos tão difíceis Em tempos de desespero Às vezes, tudo que a gente precisa Fica o meu agradecimento Meu muito obrigado Pô, muito bom receber você aqui, tá ligado? Você é muito tranquilo Gostei pra caralho Pode vir e revisitar a gente que hora quiser Tranca a rua Zé Pilintra Meu Cebu Líris Pazubá Que teve a ideia de noia de fazer esse vídeo Esse vídeo é o melhor do Brasil, pô! Acabou o vídeo Esse vídeo é muito bom, mano!